Hoje aos 25 anos, o brasileiro natural de Pilar do Sul, cidade de cerca de 27 mil habitantes no interior de São Paulo, Silvano Alves, é o mais novo milionário, entrando assim para o seleto grupo dos campeões mundiais. Ele faturou seu primeiro título mundial no ano de 2011, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O título foi confirmado no Short Go. Graças a Deus, a gente vem lutando bem aí desde o começo da minha carreira. E aqui no Brasil já ganhei sete, com oito carros, duas caminhonetes, 28 motos. E nos rodeios importantes do nosso São Paulo-Brasil, já ganhei Ariquemes, Cajamar, Fernando Dobbs, Jaguariuna, Teta Campeão da Americana. Os melhores rodeios importantes do Brasil, graças a Deus, hoje, já ganhei todos. Estou muito feliz na minha carreira, o sonho que eu tinha, que eu conquistava, já estou conquistado. E só peço a Deus que não machuque, continue lutando bem. Silvano Alves agora é o primeiro competidor da história a ganhar consecutivamente o bicampeonato mundial. É normal, a adrenalina da gente, é o instinto da gente, a gente muda, fica aquela adrenalina, vontade de parar. A minha vontade é só montar e não se machucar, saindo só em salvo, se parando, caindo, é consequência. A gente não vive só de vitória, a gente tem que saber a derrota também. Mas todo mundo quer parar, ninguém quer perder. Mas se acontecer, só Deus sabe o que faz, estamos saindo com saúde, é mais importante e pronto para a outra. Silvano agora é o único bicampeão mundial nativa que pode alcançar a lenda, o tricampeão mundial Adriano Moraes. Pois o bicampeão mundial, Chris Chavris, acaba de se aposentar. Quando eu ganhei campeão mundial, que é um sonho de todos os piões, acho que daqui do Brasil, dos Estados Unidos, todo mundo ia ir para lá e ganhar campeão mundial. Quando eu fui lá, eu montei o primeiro ano, fui pião revelação e no outro ano seguinte já fui campeão mundial. Para mim, marcou muito, é uma emoção muito grande e um sonho muito importante na carreira da gente.